Eu quero fazer uma espada, mas uma espada diferente Uma espada de diamante Não consegui uma espada diferente, mas vocês podem deixar o gostei aí E talvez na próxima eu possa conseguir uma espada melhor Uma pícara É, eu não consegui Ah, finalmente eu consegui vários diamantes E eu também consegui Lucky Block Olha só o meu baú lotar Lota Juuu Ai, ai, o que vocês estão fazendo aqui? Posso saber? Eu quero saber o que tem dentro do baú Tem diamante e... Ali eu, ali eu Você chega aqui e sai pegando minhas coisas Ju Ju Ju, vamos dar um jeito nesse cara Ele tá pegando meus diamantes Ele é ladrão Oi Tudo bem com você? Tudo bem E com você, ladrãozinho de diamantes? Eu estou mais seco do que o rio Ele fez um buraco de diamantes para a gente não pegar ele Eu vou quebrar Eu vou quebrar esse diamante Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Volta aqui Volta aqui Pode ir voltando Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá aonde? Meu cavalo Não, 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 não Fica aqui, aqui Na minha frente Pode vir Ah, o que? Vamos ter uma conversinha séria Você Você é o que estava roubando os diamantes de todo mundo, né? Eu, eu nem vi Era Sim Nem vi Ô Ju Ah, o que foi? Ele roubou os seus diamantes também, não foi? Roubou tudo, meu Nem vi Mas tem uma coisa aqui que ele não roubou O que? Que tem, que é super exclusivo Aham, com licença E eu tenho Eu só conheço É, espada do vingado Espada do vingado Não, não, não Ô Ju, ô Hulk, me dá meus diamantes, por favor Você pode me devolver? Posso, tá aí Aí Não, eu quero todos Ah, tá aqui, ó, todos É, todos Você pode me devolver, por favor? Ah, você quer seus diamantes? Então, venha pegá-lo Ah, eu vou Eu vou ir catando todos os diamantes Ah, não faz isso Ah, eu vou ir O que foi, Ju? Ele quer te derrubar no buraco Claro que não Quem me derrubar no buraco Não tem nenhum buraco aqui Olá, amigado O diamante está dentro daquele buraco Ah, o diamante Está aqui? Dentro daquele Não faz isso É, dentro desse buraco Mas, Hulk, aqui está escuro Não, Hulk Para de ser do mal Ah, Hulk Aqui está escuro Ih, você quer seus diamantes? Eu quero Toma, estou brincando Pode sair daí Eu sou legal Eu sou legal Eu sou legal Eu sou diamante Eu quero todos É o seguinte Eu vou falar coisa para você Hum A Ju Pediu para mim roubar Todos os seus diamantes Para fazer a sua espada Só sobrou aqui Ah, tá bom Ela está escutando tudo Agora você resolve com ela É o queixo? Eu não fiz isso Eu vou cantar agora Claro que eu fiz essa espada Claro que eu fiz essa espada Claro que eu fiz Eu quero saber Também A espada é minha Eu vou cantar Eu entrei Dentro de um eco-íris E lá dentro tinha três minguados Três? Eu? Sim E eu queria pegar o pote de ouro No fim do eco-íris Então eu tinha que matar Três minguados E tirar a cabeça Bem Peguei dois gravetos E fiz a espada Não, não Você não matou três minguados Não é possível Matei sim Tinha um monte lá Só que eu precisava matar Só três Né? Né? Calma aí Calma aí Me peça essa espada aqui Rapidinho Não, é minha Sim Então deixa eu falar com o pessoal Calma aí Gente É o seguinte Você aí que está assistindo Você viu Aquela espada da Ju E você viu também Que ela aparece comigo E ela falou Que matou três Minguados Eu acho que isso é mentira Não 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 é possível Ô Ju Oi Cadê você? Você vai ter que me dar essa espada Só se você me der Seis diamantes Quantos? Cem Ah O que? O que? Você pode devolver meus diamantes? Eu já falei Que está com a Ju Ela que fez sua espada E o que que é isso aí na sua mão? É diamantito Não Diamantito? Diamantes Do amiguinho argentino Não Não é possível Ô Ju Oi Como é que você foi pra esse lugar aí Que tem arco-íris E matou terminguado? Na frente da minha casa Na frente da sua casa? Sim Dentro do mar Mas peraí Eu moro na frente da sua casa Não mora Moro Na frente da minha casa Não tem água Não Não Eu moro lá Eu moro Não Eu não sei Eu não vou te contar Então onde eu achei O que? O que? Preciso de diamantes Pode me fornecer? Quantos? Ahm 64 diamantes Ah Eu já vou É Eu só posso dar essa espada Se tiver 100 diamantes É Huck Você pode me dar diamantes? Ô Ju Oi Ah É o seguinte Se eu dar 64 diamantes A espada pode ser minha, né? Não Pra você 150 Porque a espada não tem seu nome Ah Então aqui ó Vem cá Ju Vem aqui Vem aqui Ju Aqui ó Pra você ó Eu vou te dar 3 packs Ju Pra gente ficar negociado Ah Mas é que Eu não posso É que a espada não tem o seu nome Então vai dizer que você tá com diamantes ainda, né? Pode me devolvendo Me devolve Ou você faz uma espada dessa pra mim Ou se não Não tem diamante Ah Então vamos negociar Negociações abertas Pode falar Então assim ó Vem cá Ruki Vem cá Assim A gente pode fazer o seguinte Você me dá os diamantes Aí eu dou pra Ju a espada E depois eu pego a espada da Ju E te dou Ah Pode ser Então Pode ser Não Tem algo de errado aí Eu tenho a negociação melhor O que? Ah galerinha tem que deixar bastante like nesse vídeo Se eles deixarem bastante like nesse vídeo Eu te dou o diamante E assim Você faz duas espadas Não pra mim Não pra você Tá bom Ó Ju Oi Se a gente te der mais espada Você consegue mais uma dessa? Quer dizer Mais diamantes Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você O que Ju Eu vou te dar a espada de presente Ó E pra mim E pra mim E pra mim Eu só tenho essa Eu não sei fazer outra Eu compro essa espada Eu compro Hulk Agora Que eu estou com a espada É melhor você devolver os meus diamantes Eu Eu compro Eu compro essa espada de você Não Ou você devolve os meus diamantes Ou vai acontecer uma coisa muito ruim Você É feio E não vou dar diamantes pra você Não Você falou isso? Eu vou te dar uma diamantada Na cara Ju É melhor você Vou dar a espada É melhor você se afastar Isso aí Deixa eu me preparar É agora Vai me devolver? Eu Não Vou Ah é Então toma Então toma Eu acho Ju Que ele Levou os meus diamantes Pra outro mundo E agora Agora Eu não tenho diamantes Mas a gente tem Lucky Blue Um